A Dádiva da Não Condenação, capítulo 13 Quando eu já tinha concluído meus estudos, decidi arranjar um trabalho de período parcial ensinando em uma escola primária, enquanto esperava que os resultados dos exames acadêmicos fossem divulgados. Tornei-me, então, professor de uma classe de cerca de 30 alunos na faixa dos 10 anos de idade. Certa manhã, uma das garotas de minha classe não apareceu. Eu não liguei muito para isso, pois era comum que os alunos faltassem à escola por um dia ou dois, por diversas razões. Mas enquanto eu orava em casa, naquele dia, o Senhor trouxe essa menina, em particular, à minha mente. Eu orava regularmente por meus alunos, mas costumava fazer uma oração geral por todos eles. Por ter sido tão específico naquela vez, sabia que era o Senhor me guiando a orar por ela. Então, orei para que o sangue de Jesus a cobrisse. Embora minha compreensão do sangue fosse bem limitada naquela época, eu conhecia o suficiente para saber que o sangue dele protege. Portanto, foi por aquilo que orei. Vários dias após esse acontecimento, a menina ainda não tinha retornado à escola. Então, o nome dela e sua foto apareceram nos jornais. Sua história foi televisionada em rede nacional e em todos os jornais de maior circulação. Esta menina, minha aluna, tinha sido, na verdade, sequestrada por um famoso assassino em série, chamado Adrian Lin. Por ser um assassino que estava envolvido com o ocultismo, Adrian Lin sequestrava crianças e as oferecia como sacrifício humano aos ídolos que adorava. Entretanto, para a surpresa de muitos, a menina foi solta pelo assassino em série. Quando entrevistada pela imprensa, ela contou que tinha sido carregada para uma pequena sala que cheirava a fumaça de incenso. A sala era parcialmente iluminada, mas ela conseguiu ver Adrian Lin executando algum tipo de rito cerimonial e oferecendo orações diante de seus ídolos. Subitamente, ele a fitou nos olhos e disse com desgosto que seus deuses não a queriam. Então, ela foi solta, tornando-se a única menina a ser solta por Adrian Lin. As outras crianças que foram sequestradas tinham sido brutalmente assassinadas. Quando ouvi isso, eu sabia que fora o Senhor quem a tinha protegido. Nenhum outro Deus poderia tomá-la, porque ela estava coberta pelo sangue de Jesus. Hoje, essa menina é uma adulta, casada e feliz, mãe de filhos. Louvado seja o Senhor. O sangue protege você da condenação. Naquele tempo, eu não sabia qual era a principal função do sangue de Jesus ou porque ele provia proteção. Eu apenas cobria tudo com o sangue de Jesus. Não sou contra os cristãos clamarem o sangue de Jesus para a proteção, mas hoje tenho uma compreensão mais profunda do seu sangue. Você sabe o que Jesus disse sobre o seu sangue na noite em que foi traído? Durante a última ceia, quando Jesus segurou o copo em suas mãos, disse Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado para a vossa proteção? Não, ele disse, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Seu sangue foi derramado para o perdão de todos os seus pecados. O sangue de Jesus protege? Sim, claro que protege. Mas embora seu sangue nos proteja das artimanhas do diabo, essa não é a principal razão pela qual foi derramado. Saber que você está protegido da condenação o leva a reinar sobre o pecado, vício ou depressão que estão mantendo em cativeiro hoje. Meu amigo, a principal razão de o sangue do Salvador ter sido derramado foi o perdão dos nossos pecados. Isso significa que o sangue de Jesus também nos oferece proteção de qualquer forma de condenação. Quando você tem uma revelação de que o sangue de Jesus o fez justo e que todos os seus pecados são perdoados, você está protegido da condenação do acusador. É imperativo que você entenda isso porque esta verdade lhe dá confiança para entrar na presença de Deus ousadamente e vê-lo como um pai amoroso. Esse conhecimento o levará a reinar sobre o pecado, vício ou depressão que estão mantendo em cativeiro hoje. Minha luta contra a condenação. Gostaria que alguém tivesse compartilhado essa revelação comigo quando eu estava vivendo a experiência de pensar que eu tinha cometido o pecado imperdoável. A condenação que eu sentia e a crença de que tinha blasfemado contra o Espírito Santo vinham de fato do acusador. Foi um terrível período para mim e todos os ensinamentos que recebi na ocasião não ajudaram em nada. Hoje, entendo que é impossível para um crente cometer o pecado imperdoável, o pecado de rejeitar constante e consistentemente a Jesus Cristo. Então, se você é um crente, já recebeu Jesus e não há como cometer o pecado imperdoável. Entretanto, ali estava eu, um jovem rapaz com praticamente nenhum conhecimento da nova aliança da graça. Sem revelação de minha justiça em Cristo e sem compreensão da principal função do sangue de Jesus. Sem essas verdades, caí em grande decepção. Eu acreditava que tinha pecado irrevogavelmente contra Deus. Pensava que tinha blasfemado contra o Espírito Santo, porque tivera maus pensamentos sobre Deus e sobre o Espírito Santo. Fui cruelmente bombardeado com sentimentos de culpa e condenação, até que senti como se minha mente fosse estourar. Toda essa condenação vinha do diabo. O acusador tinha colocado pensamentos negativos em minha mente sobre Deus e eu não sabia como lhe resistir. Então, assumi aqueles pensamentos como sendo meus e recebi suas mentiras e condenação por aqueles pensamentos. Voltando àquele tempo, eu sequer sabia que Deus tinha um chamado em minha vida. Como eu poderia saber? Eu realmente acreditava que sequer estava indo para o céu por causa do pecado imperdoável que ele tinha cometido. Atormentado pelo senso devastador da condenação, fui pedir oração a um homem de Deus, esperando que ele fosse capaz de me libertar de meus medos e opressão. Seu nome é Percy Campbell. E naquele tempo, ele administrava uma das mais proeminentes escolas bíblicas em Singapura. Pés se impôs suas mãos sobre mim e orou. Mesmo depois de tanto tempo, ainda posso me lembrar exatamente de como ele falou, com seu típico sotaque neuzelandês. Joy, eu vejo você no espírito. Vejo você pregando para milhares de pessoas. Repare que naquele tempo, eu ainda estava no ensino médio e mal conseguia ler diante de um grupo de pessoas, sem gaguejar, sem parar. De fato, havia um professor realmente cruel, que sempre me fazia ficar em pé diante da turma e ler em voz alta. Todas as meninas acabavam sorrindo e, por fim, gargalhando de mim, enquanto eu só gaguejava, tentando desesperadamente terminar uma frase. Meu rosto ficava vermelho e minhas orelhas queimavam. Aqueles momentos eram realmente dolorosos. Então, quando procurei Pérsia para uma libertação da minha opressão, mas em lugar disso recebi sua profecia, de que falaria para milhares de pessoas, isso realmente me assustou. Em 2004, Pérsia visitou nossa igreja e viu por si mesmo o quanto ela tinha crescido pela graça de Deus. Quando finalmente nos falamos após o culto, foi com lágrima nos olhos que ele disse. Com lágrima nos olhos, ele disse. A profecia se cumpriu. Ele se lembrou do que tinha dito sobre mim muitos anos antes, quando eu ainda era uma adolescente lutando contra a opressão e a condenação. Toda a glória a Jesus. Meu amigo, eu sei o que significa estar sob a culpa e a condenação do acusador. Ele está usando a mesma estratégia para afligir os crentes hoje. O diabo virá diversas vezes para fazer você se sentir culpado de algo que possa ter pensado. Ele o faz se sentir culpado de seu papel como pai. Ele o faz se sentir culpado como provedor do seu lar. Ele o faz se sentir culpado como um empregado. Ele o faz se sentir culpado como um empregador. Ele o faz se sentir culpado até mesmo por ficar doente. A propósito, o crente jamais deve se sentir culpado por ficar doente. Temos de ser cautelosos para não criar uma cultura na igreja de que as pessoas pensem que nunca serão atacadas por sintomas de doenças, se estiverem andando com Deus. Adoecer não significa que você tem pecado ou que Deus está lhe ensinando uma lição. Quando Jesus e seus discípulos viram um homem cego de nascença, os discípulos lhe perguntaram se aquele homem era assim porque tinha pecado ou porque seus pais tinham pecado. Jesus respondeu, nenhum dos dois. Ele continuou a dizer, eu sou a luz do mundo e prosseguiu em abrir os olhos daquele homem. Eu amo o estilo de Jesus. Meu amigo, quando há um problema, enfrente-o. Não pergunte de quem é a culpa. Não pergunte se a culpa é do seu pai, seu avô ou seu bisavô. Não, vamos aprender a lidar com as situações ao modo de Jesus. Quando ficou frente a frente com um homem cego, Jesus declarou que ele mesmo era a luz do mundo e curou o homem. Então, não deixe o diabo fazer você se sentir culpado por ficar doente. É a culpa que o deixará doente. O diabo é mais esperto que muitos psiquiatras e psicólogos, porque ele não lida com o que é periférico. Ele não se distrai com detalhes superficiais. Você sabe qual é o nome do diabo? Seu nome não é assassino, embora ele mate. Seu nome não é ladrão, embora ele roube. Seu nome não é destruidor, embora ele destrua. Seu nome é Satanás. Em hebraico significa o acusador. Ele é o promotor contra você. Um promotor jamais menciona qualquer de seus pontos bons. Ele está ali para acusá-lo de cada uma de suas falhas. Ele trará à tona cada peça de roupa suja e mostrará com evidência, após evidência, suas falhas. Enquanto tentamos lidar com o estresse e o medo, o diabo vai direto à raiz mais profunda e usa a lei para montar culpa e condenação sobre você. Ele sabe que quando você está sob condenação, o medo, o estresse e todo tipo de doença vem a seguir. Então, ele o ataca direto na sua jugular. Quando você está sob condenação, o medo, o estresse e todo tipo de doença vem a seguir. Então, o que devemos fazer? Devemos arrancar a condenação bem na sua raiz e erradicá-la de nossas vidas. Portanto, quando você ouvir a voz do acusador, lembre-se a si mesmo que agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque não importa o que o diabo condena em você. A verdade é que o sangue de Jesus foi derramado para o seu perdão de todos os seus pecados. Não há um só pecado, nem uma só vírgula de culpa ou condenação que o diabo possa atirar em você hoje. Que o sangue de Jesus não tenha removido completamente. Não admira que Isaías capítulo 54 diga que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Qual é a arma que o diabo usa contra você? Acabamos de aprender que é a lei. O diabo usa a lei para condenar os crentes e lembrar-lhes de que esmoreceram. Mas a palavra de Deus é clara. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E toda língua que se levanta contra ti em juízo, tu a condenarás. O diabo usa a língua dele para proferir palavras de culpa e condenação. Mas pelo sangue de Jesus, você tem a autoridade e o poder de condenar toda palavra de julgamento que se levanta contra você. A dádiva da não condenação. Mas pastor Prince, se os crentes souberem que não há condenação para eles, não vão sair por aí pecando? Bem, é óbvio que Jesus não pensa assim. Você lembra o que ele disse para a mulher que foi apanhada em adultério? Quando Jesus se levantou e não viu ninguém exceto a mulher, disse a ela, Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E Jesus lhe disse, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. João 8, 10 ao 11 Agora preste muita atenção nisto. Jesus deu a dádiva da não condenação antes de dizer a ela para ir e não pecar mais. No entanto, a igreja hoje diz, vá e não peques mais, primeiro. E só então nós não vamos condenar você. Essa é a razão de as pessoas estarem se afastando assustadas das igrejas. Não é porque elas estão se rebelando contra Jesus. É porque não foram apresentadas ao Jesus que dá ao pecador culpado a dádiva da não condenação. Muito frequentemente os não crentes têm sido apresentados ao cristianismo como um conjunto de regras que somente os julga e condena. Se você fizesse uma pesquisa entre os não crentes para descobrir o que eles sabem sobre o cristianismo, muitos deles provavelmente estariam familiarizados apenas com os dez mandamentos. Eles conhecem somente acerca da lei que mata e não sobre a pessoa que veio para trazer vida. Contudo, meu amigo, o cristianismo não tem nada a ver com leis. Tem a ver com Jesus e como ele derramou seu sangue para o perdão dos nossos pecados. Pois sem sangue, a Bíblia diz que não há perdão dos pecados. É por isso que o cristianismo é um relacionamento baseado no sangue derramado de Jesus Cristo. Seu sangue purificou todos os nossos pecados e as leis que se esperava que cumpríssemos, ele a cumpriu em nosso lugar. Até mesmo o próprio Jesus se pronunciou contra o legalismo. Suas palavras mais fortes foram ditas aos religiosos fariseus e não aos pecadores. Eu desafio você a encontrar qualquer ocorrência na Bíblia em que Jesus chamou os coletores de impostos ou prostitutas de raça de víboras. Agora voltemos à história da mulher pega em adultério. Deixe-me perguntar algo a você. A mulher era culpada? Sim, ela era, absolutamente. Não há qualquer dúvida sobre isso. A Bíblia declara que ela foi apanhada em flagrante adultério. Mas em lugar de condená-la de acordo com a lei de Moisés, a qual requeria que ela fosse apedrejada até a morte, a lei de Moisés sempre ministra a condenação e morte. Ela não pode salvar o pecador culpado. Jesus mostrou a ela a graça e deu-lhe a dádiva da não condenação. Jesus acreditava que quando alguém realmente tem uma revelação de que Deus não condena, essa pessoa tem o poder de sair do círculo vicioso do pecado. Você acha que aquela mulher saiu, olhou para o amante dela e pulou de volta na cama com ele e depois que recebeu a dádiva da não condenação? Não, é claro que não. É óbvio que Jesus acreditava que quando alguém realmente tem uma revelação de que Deus não o condena, essa pessoa tem o poder de sair do círculo vicioso do pecado. Ela tem o poder de ir e não pecar mais. Em que você vai colocar a sua fé hoje? Na graça de Jesus que consome o pecado? Ou nos medos humanos de que os crentes usem a graça como uma licença para pecar? A condenação perpétua, o ciclo de derrota. Deixe-me dizer algo. Se você está sob condenação, está condenado a repetir o seu pecado. Por quê? Porque quando está debaixo da condenação, você se sente culpado e condenado e acredita que a comunhão com Deus está quebrada. E uma vez que você acredita que Deus está longe, acaba cometendo esse pecado novamente. Você tenta fazer algo bom que o faça sentir que restaurou sua comunhão com Deus. Mas se você falha de novo, começa a receber a condenação novamente. E o ciclo de derrota continua. O método de Jesus de reagir ao pecado é completamente diferente. Quando você peca, Ele lhe diz, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Quando você recebe a dádiva da não condenação dEle, você saberá muito além de qualquer dúvida que o relacionamento com Deus jamais é quebrado. Porque o sangue de Jesus continuamente purifica você. Creia que você é a justiça de Deus por meio de Cristo Jesus. E simplesmente receba a dádiva da não condenação, que dá a você o poder de ir e não pecar mais. Pastor Prince, eu sei de alguém que disse que está sob a graça, mas está claramente vivendo em pecado. Uma pessoa pode estar sob a graça e ainda viver em pecado? Meu amigo, não abra mão do evangelho da graça só porque você vê alguns exemplos negativos. Vá até a pessoa e a confronte. Se ela diz, bem, eu estou sob a graça, mas ainda vive um estilo de vida de pecado, isto é o que eu diria a ela. Não, você não está debaixo da graça. A Bíblia diz que o pecado não tem domínio sobre você, não quando você está sob a lei, mas sim quando está sob a graça. Então, se você está vivendo em pecado, definitivamente não está sob a graça. Você não está desfrutando da dádiva da não condenação e do favor gratuito e imerecido vindos de Deus. É por isso que o pecado o domina. Você não pode declarar que está sob a graça se continua a viver em pecado. Tais pessoas se tornam agentes que o diabo usa para introduzir gradualmente a suspeita e o medo contra o evangelho da graça. Mas não devemos abrir mão do evangelho que Jesus pregou só porque um pequeno grupo de pessoas usa a graça como uma desculpa para seu estilo de vida de pecado. Se alguém tem realmente conhecido e experimentado a graça e a dádiva da não condenação, essa pessoa não quer viver em pecado. O pecado será a última coisa em sua mente. Deixe-me expressar isso muito claramente. Ninguém que esteja vivendo em pecado está sob a graça. Nem mesmo experimentou a dádiva da não condenação, porque a graça sempre resulta em vitória sobre o pecado. O poder de não pecar mais. Creio que muitos crentes desejam viver uma vida que glorifique a Deus. E creio que a maioria de nós, raça humana normal e racional, não está procurando por uma desculpa para pecar. Mas há uma luta sobre a qual o próprio Paulo escreveu a respeito. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Estou escrevendo para crentes que vivem essa genuína luta contra a lei. E que como Paulo estão gritando, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Se esse é o seu grito, então isto foi escrito especialmente para você. A pessoa que liberta você é Jesus. Sua maravilhosa graça salva a todo desventurado homem. Em meio a todo o seu desalento, fraqueza e vulnerabilidade. Jesus olha para você com seus ternos olhos e lhe diz, Onde estão os teus acusadores? Ninguém o condenou, nem eu condeno você. Vá e não peques mais. Sempre que você falhar em pensamento, palavra ou ação, receba este renovo. Agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, todas as suas falhas já foram condenadas em seu corpo. Hoje você é livre para viver uma vida vitoriosa. Não por causa da sua obediência à lei, mas por causa da sua obediência em crer no sangue e na justiça de Jesus. Toda vez que você falhar em pensamento, palavra ou ação, receba este renovo. Agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Paulo disse, Esse é o evangelho de Jesus Cristo.